Tô aqui no canal da Salonline pra cumprir um desafio que eu achei pode ter um resultado bem surpreendente no final E é um desafio desafiador, mas também muito inspirador Em que eu vou contar quais são as coisas que eu mais gosto em mim E como eu faço pra valorizar essas coisas E quais são as coisas que mais me incomodam em mim E como eu faço pra lidar com isso Quando a gente entende os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos A gente amadurece, cresce E isso faz parte do nosso descobrimento, do nosso autodescobrimento Então, bora lá Primeiro eu vou falar as coisas que eu gosto em mim, né? São muitas Primeira coisa que eu gosto em mim é uma coisa física e eu preciso falar dela Por motivos óbvios, que é o meu cabelo Eu sou bem apaixonada por ele, a gente se dá muito bem É uma relação, assim, de amor diária Nunca tive problemas com ele, questões com ele Já fiz algum, já maltratei ele um pouco, já fiz algumas cagadas com o meu cabelo Mas ele sempre permaneceu ali firme e forte, entendeu? Comigo, nessa jornada chamada vida E eu acho que como hoje eu valorizo essa coisa que eu gosto tanto em mim Que é o meu cabelo, é cuidando dele Então é usando produtos específicos pra ele Hidratando, fazendo cronograma capilar Que é uma coisa que eu aprendi desde que comecei a trabalhar com Salon Line E que é incrível Tem muitos vídeos aqui, inclusive, no canal da Salon Line Ensinando sobre o cronograma capilar Que pode ser feito tanto por cacheadas, crespas, lisas Eu não sou ainda uma pessoa que experimenta muito no meu cabelo E esse é um jeito que eu encontrei até hoje De valorizar algo que eu já sei que funciona e que eu gosto, entendeu? A gente tá tão bem, nós dois, que eu... Ah, vamos ficar assim, no lugar seguro Mas eu acho que isso tá prestes a mudar Veremos Acabei de pensar aqui que eu vou alternar Uma coisa que eu gosto e uma que eu não gosto Uma que eu gosto e uma que eu não gosto Porque assim, vocês vão me achar maravilhosa no final, né? Não vai ficar, tipo, o vídeo não vai terminar triste Comigo falando coisas que eu não gosto de mim Então tá, a primeira coisa que eu vou falar que eu não gosto em mim É uma característica de personalidade E é quase um clichê E eu sei que a gente fala isso muito na vida Mas no meu caso, é sério Eu odeio a minha ansiedade Eu odeio o quanto eu sou ansiosa É muito difícil pra mim Eu realmente trato disso como uma doença Que me prejudica em alguns momentos da minha vida E me faz mal sim Então eu preciso de acompanhamento pra lidar com a minha ansiedade Eu vou mostrar fisicamente pra vocês o que a minha ansiedade faz comigo, tá? Olha o que eu fiz nessa unha Olha, essa aqui Dá pra ver? Eu arranquei a minha própria pele Gente, é ridículo É ridículo Mas a ansiedade me corrói Me consome em muitos momentos da vida Em que eu fico muito ansiosa E me paraliso às vezes por causa disso Então é algo que eu não gosto em mim Mas como eu faço pra lidar com isso e melhorar isso É encarando, não ignorando e tratando, né? Com quem entende Então terapia Terapia ajuda muito, assim A você se descobrir e sacar que tem algo que te incomoda em você mesmo E melhorar isso A segunda coisa que eu gosto em mim Eu acho que é um poder que eu tenho Ah, é bom falar o que a gente gosta da gente Eu não vou ser falsa modesta, não Não vou falar que é até presunção dizer isso Porque não é Eu realmente acho que eu tenho um poder com as palavras É meu poder, sabe? Eu acho que, sei lá Cada um de nós nasce com um poder Sei lá Às vezes a gente descobre esse poder na vida Às vezes não Às vezes a gente descobre que tem mais poderes Enfim O meu poder é saber usar as palavras Tanto pra falar quanto pra escrever Eu amo as palavras Eu sou uma apaixonada por palavras Eu sou jornalista Eu sou comunicadora Eu sou escritora Sou youtuber E falar, escrever, lidar com as palavras É o meu poder O jeito com que eu enalteço isso É trabalhando com isso E transformando isso em conteúdo Pra atingir outras pessoas Eu acho que isso é o que uma pessoa Que é uma comunicadora Quer Ela quer comunicar E é isso que eu faço Com esse poder que eu acho que eu tenho A segunda coisa Que eu não gosto muito em mim É física E eu acho que eu tenho que falar Alguma coisa física aqui Porque é real Putz É um dilema com o qual a gente vive Todos os dias Quando a gente se olha Ou seja, o tempo inteiro Seja no reflexo do espelho Ou, né, se olhando Eu não gosto da barriga pra baixo Do meu corpo É ridículo Não é que eu não gosto Tipo, eu acho que Minhas pernas Tá tudo bem Mas assim Eu tenho minhas encarnações Com quadril largo Com celulite Sabe assim É uma preocupação que eu tenho Tipo, se você me colocar Numa loja de produtos de beleza De tratamento para pele Maquiagem Tá Me fala Escolhe um negócio Você tem cinco minutos Valendo E tiver algo milagroso Pra celulite É o que eu vou comprar Mais do que qualquer outro produto Então É um ponto em mim Que eu me incomodo E eu acho que Eu tento lidar com isso Da melhor forma possível Então Encarando a real Pensando que meu corpo É meu templo É tudo que eu tenho Que se eu não tivesse A minha celulitinha Eu não Né Eu não seria eu E E quanto isso aqui Sou eu Sou eu E eu preciso Eu tenho que amar sim Quem eu sou Né Onde eu moro Então eu penso nisso diariamente E claro Né A medida do possível Tratando as coisas Das quais eu não gosto Então Por exemplo Eu faço drenagem Que é uma massagem Que ajuda O acúmulo de água Do corpo E por isso Ajuda A aparência da celulite Tipo Coisas desse tipo Mas Basicamente E mais profundamente Eu tento Lidar com isso Dentro de mim Sabe Terceira coisa Que eu gosto muito em mim É uma habilidade De me auto Arrumar Vamos dizer assim De me auto Produzir Cara Eu não tenho habilidade Nenhuma com as mãos Tipo Trabalhos manuais Sou péssima Eu não sei escrever Meu nome em linha reta Eu não sei cortar Um papel reto Eu não sei fazer uma risca Eu não sei Eu não sei desenhar nada Porém A minha habilidade manual Tem a ver com Beleza Então assim Desde muito nova Eu faço as minhas próprias unhas Do pé e da mão Eu arrumo meu cabelo Faço Modelador de cacho Faço Penteado Faço Meu Juro Só não corto Porque dá já um pouco demais Mas enfim E eu sempre me maquiei Me auto maquiei Maquio as minhas amigas Minha mãe Enfim É uma coisa que eu gosto muito E eu amo isso em mim Eu amo ter essa habilidade É até estranho pra mim Quando alguém me diz Ah eu não consigo nem passar um delineador E eu falo Ah amiga Tenta Tipo E as vezes de fato Não é uma habilidade que a pessoa tenha Ela pode até trabalhar nisso E ficar melhor Mas pra mim é nato Assim É um bagulho Sabe assim Eu sei me produzir E eu amo isso Eu apenas faço isso todos os dias mesmo Como vocês podem perceber Com esse lindo rostinho maquiado A última coisa que eu vou dizer É que eu não gosto em mim É que eu sou muito perdida Tipo Não perdida na vida Para onde vou O que eu faço Tipo Eu sou perdida De localização Entendeu Eu me perco na rua Mesmo usando os mapas da internet Sabe Eu fico assim ó E aí Agora que eu não dirijo Com frequência Eu me perco menos Porque alguém dirige pra mim E acha o lugar Pra onde eu vou Mas Quando eu dirigi Era ridículo Era ridículo Eu sou muito perdida E eu não sei me localizar no mundo Tipo Você quer ir pra tal lugar Vira ali Vai ali Eu não sei Eu não tenho essa memória Eu sou muito perdida É isso Como eu tento melhorar isso Eu choro mesmo Então é isso Faça esse exercício você também Tente pensar em três Três coisas que você gosta muito em você mesmo E três coisas que não te agradam tanto Quando a gente pensa nesse tipo de coisa A gente cresce como eu falei no começo do vídeo Faz muito bem Mesmo Não esquece de se inscrever aqui no canal da Salon Line Pra acompanhar todos os conteúdos maravilhosos E de ativar as notificações Pra receber uma notificação quando tiver vídeo novo no ar Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Salon Line